A Costa Rica ao Pet é uma pequena empresa especializada em acessórios. Fica em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Os clientes são veterinárias, atacados e pet shops. No início, os próprios sócios levavam os produtos até os clientes. A gente começou a trabalhar com acessório e o meu Correio Mender está trabalhando com produto de pronta entrega para o cliente. Onde a gente montou uma fiorina, um showroom ambulante, então a gente ia até o cliente e abria as portas e mostrava a diversidade do produto. À medida que a empresa foi crescendo, foi necessário investir em profissionais de venda. A opção foi pela contratação de representantes comerciais. E o primeiro critério na hora de selecionar os candidatos foi a experiência no mercado de pet shops. Então a gente pegou vários representantes, desde representantes que já trabalhavam com medicamento, com rações. A gente percebeu que ele poderia agregar nosso produto à pasta dele. Só que com o tempo a gente viu que estava tendo um problema com relação a esse produto. Ele focava mais na parte de medicamento, ração e não dava tanto foco para o nosso produto. Os sócios da empresa decidiram contratar representantes especializados em acessórios. Mas também não deu certo. A gente às vezes pega uma pessoa que está acostumada, trabalha faz 4, 5 anos nesse mercado. Só que também a gente vê que tem maus vícios à pessoa. Então muitas vezes é complicado você cortar os maus vícios desse representante. O jeito foi preparar representantes de acordo com as necessidades da empresa. Investiu em treinamento no campo. Temos um trabalho no campo com representantes, um trabalho de pós-venda, um trabalho de pré-venda. Temos um trabalho no campo. 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 Obrigado.